E aí galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês pra apoiar a série Compartilhem também pra todo mundo e me sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram E lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva Vamos bater 100 mil inscritos, eu tô muito ansiosa galera Então eu conto demais com o apoio de vocês, ok? Agora chega de enrolação e vamos lá pro vídeo Ai, mais um... Ah não, começou Que... Que... Hãn? Alô? Venom Ah, mole gato, só mais um pouquinho Hãn? O que você tá fazendo aí? Arriba, arriba, meu Deus Que que está acontecendo? O que passas? O que passas? O que tá acontecendo contigo? O que passas, minha amiga? Ah não, ah não Ah não, não fala nada bem O que? Onde está pudizito, pudizito, onde é que estás? Pudizito, pudizito, tá cuidando do Douglas, Irineu Douglas, Irineu? É Você não sabe nem eu, nem Joe Joe não sabe Tá bom, vai Volta ao normal, pelo amor de Deus Ai, tomara, tomara Ai Obrigada, obrigada Eu já costumo esse cara me possuir assim Ah, tá O que é isso? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ah não, isso aqui é a minha casa agora Ué É Por quê? É Mulher gato te botou pra fora? É É É uma longa história Depois você pergunta pra ela Porque eu acho que ela não vai querer contar isso Ah, também, né Você com essa maluquice de mexicano Lógico que elas vão fora, né? Não, mas, velho Sério O senhor cacto é muito legal Tu sabe que eu até te ajudaria Mas tu tá muito chato esses dias Não, pelo amor de Deus Tu dá um jeito nesse senhor cacto Se não que ele vai te botar na rua Vai ser eu também Apesar de tu não vai comigo Ah, enfim Tu vai ver só Escutou? Tu dá um jeito nesse cacto, nada a ver Alequinha, tá bom Eu dou já Mas, é porque assim Tem como eu ir, tipo Você enrola lá o professor Que eu vou dormir só mais um pouquinho Tipo, rapidão Ah Mas você não dormiu a noite? Não, eu dormi a noite toda Mas tem que dormir mais, né? Ou é? Ah, não Ah, não Pode vindo, vai Vamos lá pra sala Ah, não Não quero estudar, não Ah, tá bom, tá bom Eu vou lá ver Eu vou lá ver Vai, vai, deitar, vai Certeza? Certeza Vai, pode ir Tá bom Eu tô indo, tô indo Pelo menos ele pode encher o saco Ah, pelo amor de Deus O verão tá muito esquisito esses dias Não é à toa também que a mulher atua Arriba, arriba, meus amigos Eu voltei e você não vai se livrar de mim? Não acredito Já não bastava eu chegar aqui na sala e tal E o negócio do professor Não tem ninguém dando aula E agora? E ainda tá quebrado Verdade, hein Verdade, hein E ainda tá quebrado por causa do Douglas Girineu E aí, ferrou Pera, tu voltou normal O que é que eu te dei ideia? O que é que eu te dei ideia? Voltei Nossa, que saudade Ai, ufa Pelo menos... Você quer que eu te dei uma ideia? O que? Eu posso esticar o paninho e nós dorme lá embaixo Até o professor chegar, o que você acha? Ai, tá maluco Eu dormi à noite Eu não tô tão maluca que nem você, né? Me poupe Ah, nem Alequina Mas eu queria dormir Eu sei Eu sei Ah, então Eu acho que eu vou voltar pra casa Isso sim Porque, ó Não tem mais professor nessa escola Olha só a bagunça que tá aqui Na real, eu nem sei o que eu tô fazendo nessa escola Eu acho que eu vou sair, Alequina Não, não, não Agora tu vai ter que ficar aqui comigo Tu acha que... Eu estudo aqui, ó Já tem, sei lá Uns 30, 50 dias Uns 40, sei lá Ah, tem 48 48 48 48 dias Eu nunca tive uma aula sequer de como ser um vilão Ih, é mesmo, né? Até porque eu não preciso, né? Eu sou o professor desse bagulho, aqui, ó Eu sou o professor Sabia? Ah, tá Eu sou o maior vilão que... Não, eu não sou o maior vilão que existe, não, né? Eu sou o maior vilão que existe Não, não é, não é Só digo que não é Ah, mas eu sou o maior... O maior vilão sou eu, tá? Dos vilões não quero saber, mas da vilã sou eu e acabou Ah, mas você é mó baixinho, ó É mó baixinho Ó, eu sou mais alto Ah, nossa, que engraçado Só porque você se estica com essa sua moeba preta aí na da V Nossa, é pesado, hein? Pesado, né? Mas ninguém tá falando que você é surfista de perivada O melhor vilão... O quê? Hã? O que que você falou? Eu falei que você corre pra pegar impulso pra subir no meio fio Hã? Sei Mas o melhor vilão é o Coringa e acabou Só isso que eu tenho pra falar pra vocês Acabou, esqueci É, mas é mesmo Ah, tá bom, então, né? Beleza Ah, só aceita, vai Mas, é, não quer saber de uma coisa? Eu vou embora disso aqui e ó... Vamos assaltar um banco junto O quê? Hã? O que que foi isso? Hã? Caramba! Não acredito Peraí, peraí Ferrou Ferrou de vez Ferrou de vez O Hulk tá subindo com o bloco Ai, ferrou! Ele não sabe pular É, ele não... Ai, meu Deus Onde eu tô? Ai, meu Deus Sai! Sai, Hulk! Ai, meu Deus do céu Cuidado Ele tá subindo na escola toda Onde você tá? Aqui Meu Deus Eu tô aqui, ó Vamos correr Cara, faz o seguinte, Alequina, corre que eu vou dar um jeito nesse cara Poxa! Mas como é que eu vou dar um jeito? Ai, meu Deus Não Ai, caramba Ele tá... Ai, o que que tá acontecendo? Ai, eu não tô mais... Ai, eu buguei Socorro Arlenquina, cadê você? Eu tô presa, me tira daqui Meu Deus Me ajuda O que que tá acontecendo? O Ben, não vê? Eu tô indo, Arlenquina Me dá um tapa Obrigada Meu Deus Tá Cadê ele? Sai daqui, sai daqui Ah, ele tá vindo Ele tá vindo, Arlenquina Eu vou puxar ele pra longe Eu vou puxar ele pra longe Eu vou puxar ele pra longe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Eu vou morrer Pai de me bater, Hulk Caramba Vem cá, Hulk Vem cá Olha só quem tá fazendo com a escola Meu Deus Ele tá... Arlenquina Você precisa chamar o diretor Fazer alguma coisa da Arlenquina Chamar o diretor Isso, boa Vou tentar, vou tentar subir Será que ele vai tá lá? Vem cá Não tem mais escada, Venom Arlenquina, cadê você? A escada sumiu Tu que tem que ir lá Ah, meu Deus Me ajuda Deixa eu tentar te puxar Me ajuda Ai, tu é muito ruim, Venom Caramba Não, é Você não tá ajudando não O diretor não vai dar conta contra ele não, Alequina O que é agora? Mas o diretor não Ai, caramba Mas... 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 Cadê? O que? Vem cá, vem cá Eu acho que... Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei Eu acho que... Tá, vamos tentar despistar ele Vem cá Olha ele, eu vi Eu vi, eu vi Aqui não é um bom lugar pra se esconder Vem cá 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 Vem cá, pelo amor de Deus Tá, pera Tá, onde é que você vai ficar? Aqui, essa sala bonitinha Alequina, cuidado Ele pode deixar a gente vem cá Vai, tá bom A gente precisa pensar num plano E agora o que a gente faz? Eu acho que eu já sei Você sabe Vem O Hulk Agora me explica uma coisa Como é que ele achou a gente aqui? Logo aqui na escola Então, ele invadiu a escola Ele tá destruindo tudo Ele tá ficando maluco Olha esses barulhos Meu Deus Alequina, acho que ele tá chegando Alequina, tá Calma Vamos fazer assim, ó A gente vai até ele E sei lá, eu vou tipo Falar com ele Tipo, eu abalo o emocional dele Calma, espera um pouco Espera um pouco Precisa de mais tempo É... Ai, ferrou Eu tô com medo E... Ai, olha só A gente tá preso aqui na escola Com esse maluco Eu já sei, Alequina Eu já sei E se a gente tentar vazar? Só isso Vamos embora daqui E... Não, mas... Tem muito vilão aqui na escola Que ainda não sabe se defender Que tá só aprendendo A gente vai deixar contra esse cara sozinho É A gente não pode É Então, abalar o psicológico, né? Eu já sei Eu já sei É... Você tem certeza? A gente... E se não der certo? Eu posso tentar Eu posso tentar E se eu começar a chorar? Sei lá Fazer um teatrinho Então a gente vai fazer ele chorar Calma, calma, calma Calma, calma Silêncio Fala baixo, fala baixo A gente pode tentar fazer ele chorar também Ai... Até parece, né? Só... Acho que só a viúva negra que consegue fazer isso Mas, enfim Ai, ferrou Meu Deus Não, sai Não, meu Deus Eu vou chamar... Eu vou chamar um cara que é parecido com ele Eu vou chamar um cara que é parecido com ele Arriba, arriba 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 Olá, meu amigo Puchacho Calma, Ruki 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 Ai, meu Deus Não, vai embora Vem me matar Ruki 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 Vem me matar Não Alequina, não deu certo Alequina, não deu certo Vamos embora daqui Ele vai me matar Ah, vem cá Calma, calma, calma Eu vou pro plano 2 Alequina, eu vou pro plano 2 Não, mas ele tá perto de você, seu animal Ruki Ruki, Ruki, e aí Ruki, beleza? Ruki, vem cá Vamos conversar aqui rapidinho Vem cá, eu vou te matar Sabe por que você tá fazendo isso, Ruki? Porque você não tem amigos Ruki, você, ninguém gosta de você, cara É, é Você é o vingador mais fraco E o mais lixo E o mais feio Perde Parece um abacate Olha lá Parece um abacate, velho Ô, Veno, aproveita, aproveita e vamos fugir, Veno Já deu, já Vamos embora Deu certo, Alequina Deu certo Ele saiu chorando? Ele tá lá chorando Eu não acredito que deu certo Vambora Vambora, vambora, vambora Caraca Nossa, você conseguiu Boa, parabéns Obrigado, obrigado O choro também deve ter ajudado também Mas, caramba, vamos embora daqui Olha só o que que é Ele fez Ai, o diretor A culpa só não pode ficar pra gente Porque senão o diretor vai expulsar a gente Lógico que não, a culpa é dele Oxe, a gente não tem nada a ver com isso Vamos embora daqui Tchau 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 Tchau